E aí Paulinho, vai torcer para quem na final? Vou torcer para o Didi, sem panturra. Vou torcer para o boleiro, né? Aí produção, no último desafio contra o Didi ali, aconteceu um negocinho na trave, pede para o goleiro mostrar lá. Olha aí o que o cara fez. Chegou a quebrar a goleira com chute, e os caras vêm me dizendo que é defensável. Olha só. Olha só. É uma pena que quebrar a trave não classifica para final, né? Fala rapaziada, então chegamos na grande final, né papai? Acho que era a final mais esperada aí. Mais esperada, né? O Mini teve a chance, teve nos pés o último chute. Ah, quer dar uma de abusadão. Ele quis bater de canhota da segunda rodada de você. Era o último chute. Se ele fizesse, ele ia para a final. Aí, ah, vou estar de canhota, enfim. Humildade, os caras não querem ter humildade? Deu no que deu aí, ó. E olha só Didi, chegamos nessa final, cada um com sete pontos. Sete pontos. E eu em primeiro pelo saldo de gols. Saldo. Mas vamos chegar na final brigando pela artilharia, que eu estou com vinte e um gols. E o Didi com dezoito gols. E os gols aí, ó. Posso levar dois troféus para casa, como tu também, né? Como eu também. Então, papai, vai ser uma grande final aí, os dois disputando pela artilharia. E o título de campeão, hein, Didi? De campeão. Lembrando que eu sou bicampeão já de desafios. Ah, mas aquele não valia nada. Ah, não valia? Não valia nada. Não valia troféu é só para brincar aquele jogador. Ah, tá. Só para brincar. Só para brincar. Então, agora esse aqui é de verdade. Ah, beleza. Isso aqui é valendo, né? Então, galera, passam aí a torcida do Didi, a torcida do boleiro aí. Senta no sofá, pega pipoca aí. Papai, pega o Danone, faz uma carne. E vai ser emocionante, né? É emocionante. Ah, é um clássico, né? É um clássico. É um clássico. Vamos lá, então. Vamos começar pelos goleiros? Vamos, pode. Vamos lá. Sem olhar? Sem olhar, sem olhar. Vou pegar. Pega aí. Peguei. Vamos ver quem vai ser o meu goleiro. Vamos ver. Vamos ver quem vai ser o meu goleiro. Carpes. Claudio Carpes. Claudio Carpes. E o meu? O meu goleiro é ele. O Felipe Maron. Felipe. Grande Felipe. Carpes é a primeira vez comigo, né? Acho que no campeonato, nós jogamos uma vez. Claro, eu joguei com os dois goleiros. É, vamos lá. Mas eu não joguei com o Carpes. Então, vamos ver o desafio. Desafio, né? Vamos ver. Pega aí, Didi. Agora essa tem de novo, né? Vamos soltar o desafio que vai sair aí. Vamos ver. Soltar o desafio que vai sair. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair aí de desafio. Vamos ver, papai. Vamos lá. Vamos lá. Saiu. Adivinha o quê? Hã? Shurout, pai. Shurout. Olha que emoção, hein? Shurout vai ser o grande desafio da final. Shurout vai ser o grande desafio da grande final aí. Didi e o boleiro. Então, faça as apostas da torcida aí, papai. Agora fala comigo. Só depois. Fala comigo. Só depois que eu levei o troféu, pai. Vamos lá, Carpes. Tu não jogou comigo nenhum ainda, né? Não, ainda não. Então, é o destino. Não, não. Deixa eu ver mais. Caiu na final. Caiu na final comigo. É, sabe que no Shurout ali o Didi não dribla e só tem a canhautinha dele ali. Minha canhauta não tem direito. É, é só aquilo ali, só aquilo ali. Só fechar que acabou. Deixa eu ver mais. Só tira do goleiro ali e vamos ser campeão. Vamos levar. Vamos levar. Tomorrão. Tu foi escolhido pra vir comigo levantar esse troféu aí. Nossa, nossa. Não vamos cair nessa pressão que é muito migué. O goleiro é só migué. Olha, ele é só migué. É Shurout. É Shurout que sabe o que fazer. Antes, a gente ganhou no Shurout do Paulinho, né? Duplo do Paulinho. Então, só cercar o goleiro. Vai cair na pressão. Ali vai cair na pressão. O goleiro vai querer cavar. Vai querer cavar. Vai querer cavar também. Então, sabe o que fazer, né? Com o fim de time eu gosto. Ah, eu também confio em mim. Vamos levantar esse troféu. Eu também confio em mim. Ah, eu sei. Eu confio em mim, né? Hã? Para. Vem para. Vai, começa. Vou começar. Pode começar. Olha aí aprende aí. Olha aí aprende como é que ganha títulos. Beleza. Beleza. Pagou a pôr. É contigo, né? Boa, meu golpe. Fechou bem o ângulo. Fechou bem o ângulo. Não, não. Foi bem. Ele veio bem. Fechou ali o paredão na frente do gol. Não tem? Não tem? Matei um 3 dedos ali 3 dedos? Só pra começar, o primeiro chute É empolgado assim por que? Primeiro chute, faz aí Tem que fazer o gol Tem que fazer o gol pra comemorar Agora eu comemoro Metei um 8 dedos ali Tem que fazer o chão de novo Só desculpa O gramado está igual pra todo mundo Ele está chutando o chão desde antes O gramado está igual pra todo mundo O gramado está igual pra todo mundo O gramado está igual pra todo mundo Tá na pressão Vai agora pra contigo Fechando o ovo Foi trezendo Foi trezendo Foi trezendo É, acho que agora Lesionou hein Lesionou Lesionou Foi trezendo Na hora que eu fui chutar uma pedrinha ali Mas o gramado está bom Está igual pra todo mundo Está igual pra todo mundo Concentração Foi Eu não vou ser desumilde Que nem os amigos meus foram aí E acabaram ficando em terceiro Então Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Não sei se voltou Não sei se voltou Vamos ver Mesmo com uma pequena lesão na coxa Depois do segundo chute ali Que eu fui prejudicado Perjudicado pela falta de habilidade Vamos lá Para lá meu terceiro chute Chutei de calcanhar Chutei de calcanhar Olha os migué Olha os migué Olha os migué Tá legal Não, tá legal e tá chutando assim Tá legal, tô bem, tô bem Tá empatado, tudo empatado Vamos Vamos Vamos! Vamos Gohm! Vamos vingi! Vai que é tu, vai que é tu... Vai bem, vai bem Gohm Vai empata Vai empata Meu goleiro Se perdeu, se perdeu Me a te perder hay Feio Feio Fio Horrível, senti um pouco da... acho que é o calor Se eu fizer eu ganho a rodada, hein? Já vou largar na frente Só me ganhar, só me ganhar Quando é valendo, os caras não ganham Desafio só pra brincar é fácil ganhar, cara Vê valendo o troféu Ó, meu Guapo, confie em ti Confie em ti, golzei, confie Ó, essa final tá tensa, tá tensa Aqui é tua, Guapo Aqui é tua, Guapo, velho Eu errei o chute, errei o chute Ah, não, não A primeira rodada é só pra aquecer, né? Só pra aquecer Vai lá, vai lá ver se tu consegue fazer Vou, 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 vou... Vou em salto ainda, disputo a artilharia Falei nada, só tenta, só tenta Tá nervoso? Tá nervoso? Vamo Boa, meu goleiro Ó Ué Sentiu aí a panturra? Ué, Matrão, tem? Tem uma fisgada na panturra aí, ó Ó, tem uma fisgadinha aí, mas Mas pra segunda rodada vai dar tudo certo Segunda rodada vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo O pai tá na frente, o pai tá na frente É, só pra, só pra mim Criar um pouquinho de esperança A segunda rodada é o começo, né? Bora lá Meu goleiro Boa 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 Tô mal demais Mal demais, ele falou Eu tô mal demais Realmente, sinceridade Tá mal demais Ah, vou ter que ir pra direita Acho que tem que estar com a direita Tô deixando muito fácil Tô deixando muito fácil Tô deixando muito fácil Mas vamo, meu goleiro 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 Vamo, muito concentrado Agora vai Vamo Vamo, meu goleiro Aqui tem, pai Vamo, vamo Vamo Agora eu admito que o guapo foi muito bem Tirei totalmente qualquer goleiro Criaram que eu dei chance Eu dei chance Eu dei aquele chute pra dar chance O cara não aproveitou O goleiro foi bem Eu tenho que entrar no jogo Seu mais voo Eu vou entrar no jogo Vamos entrar no jogo. Ele tá querendo... Depois ele vai dizer assim, ai, descanse, descanse. Querendo ser abusadão. O último que quis ser abusadão, assim, tá lá no banco, tem que ser. O que é? É recurso, recurso que eu tenho. Não, não parei nada, tô falando da torcida. Falando da torcida. Agora, hein? Bora, vai. Tá feio a coisa. É que os caras querem ganhar, né? Aí depois me chamam de abusado. Eu abuso da habilidade, os caras. Abuso da ruindade. Viu, viu? Opa, o Paulinho. Paulinho e o Mini lá. É, os caras são abusos da habilidade mesmo, ó. Mas vamos, vamos. Agora eu que estou dando chance. Vamos lá, vamos lá. Vai, Gopo! Vai, meu Gopo! Vai, meu Gopo! E a explosão? Não foi na explosão? E aí? Vai, a explosão, meu Gopo! E aí? E aí, pai? E aí? Vem comigo, pô! Vem nessa explosão aí! Segura! Bora, vai! Vai, vai! Concentrei! Vou trecer aí! Vum! Vum! Vai, vai, vai! Falei, falei que ia. Concentrei. Fiz o primeiro pra soltar. Soltemos o culo, tá tudo igual. Quarto chute, boleiro. Quarto chute do boleiro, tá tudo igual. Defender meu Gopo! Defender meu Gopo. Vamo! Vamo! Ô, Didi! Eu vou errar o boneiro é do milho. Eu vou acertar. Tem pressão! Tem pressão! Tem pressão, tem pressão! A pressão tá com fera lá, hein. A pressão tá com fera. Não conheço o atalho da pressão, já joguei inúmeras e inúmeras competições, tenho uma vasta experiência, então se a classificação depender do meu gol, está garantido. A classificação para a próxima rodada. Vai meu goleiro! Vai meu goleiro! Vai meu goleiro! Oh, tem chance, hein? Tem chance! Tem chance! Eu falei que em finais eu tenho uma vasta experiência, confio plenamente no meu goleiro para a gente ir para essa terceira rodada. Se eu fizer, acaba mais um troféu. Acho que eu vou ter que ligar para a Negavés e eu vou aumentar a prateleira da sala lá. Mas eu tenho uma boa confio em ti. Vai meu goleiro! Vai meu goleiro! Vai meu goleiro! Vamo! Vamo! Vem mais um título pro pai aqui ó! É campeão! É campeão! Você viu que quando o Cartos aqui tava jogando comigo, classificando pra final, ele não comemorou assim. É que eu só comemoro, eu tiro as quatro lados contigo. Eu só comemoro os títulos, títulos, entendeu? Isso aí tá com cheiro de armação. O goleiro com o patrão se atinava que nem um louco. Quando era comigo, mas a gente tinha guria de uma alabanca. Deu um paracetamão pra ele e abriu. O que que é uma alabanca? Sabe que é uma alabanca? Uma alabanca é um ferro grandão assim ó. Tu pega. Tu pega. Tanto eu posso fazer buraco quanto desmanchar a tábua, madeira, alabanca. Pé de cabra, meu grito, é bem? Ah, pé de cabra. Não, pé de cabra é uma coisa. Pé de cabra é esse tamanhinho, né? A banca é grande. Só um pouquinho. O pessoal viu desde o início do campeonato que foi tudo sorteado. Os goleiros, os desafios. É, goleiro, é. Goleiro no nome. Eu tive dez chutes e o Didi teve dez chutes. Eu fiz mais. Não, mas quem tá reclamando é ali ó. Quem tá reclamando é ali ó. Não ganhou nenhuma. Quem tá reclamando é ali ó. Não ganhou nenhuma. Olha, pessoal. Deu pra ver né, gurizada. Alguma coisa teve. Rezaram uma mandinga porque eu não ganhei nenhuma. Tá errado. Vamos pra premiação. Ah, não teve Danone? Vamos pra premiação que agora o Danone... Ah, não teve Danone. Por isso que... Vai que vai tomar, né? Vai que vai tomar. Então Didi, foi uma grande final. Foi, foi. Vou te agradecer aí. Tu sempre um ótimo segundo jogador. É, o ótimo segundo jogador é a primeira vez que ele ganha. O terceiro campeonato é a primeira vez. Não, não. Mas é o primeiro valendo, né? Quando vale troféu os caras vêm. Antes não valia, agora tem essa. Olha, os caras valem troféu. E outra. Campeão. Artilheiro. 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 O menino pra ser artilheiro também pra ajudar. Artilheiro. Teve a chance. Eu fui mal, né? Joguei fora a oportunidade ali. Pra você ver, né? Do torneio de videogame também. Eu cheguei na final ali. É, é. Caí nos pênaltis. É aquela coisa do nervosismo. O coração, aqui ó. O coração tem que ficar tranquilo. Excesso de confiança. É o contrário. Excesso de confiança. Excesso de confiança. Pegar o café lá. Então, rapaziada. Queria agradecer primeiramente a Marun. Patrocinador oficial aí. Marun. Fez as camisetas aí. Muito legal as camisetas aí pra gente fazer. Esse mini torneio, né? De desafio. Então, vocês pediram, né? Muita galera mandou nos comentários. Então, a gente fez um vídeo aí pra vocês curtirem, descontrair. Enquanto a segunda temporada da Amiga Série não volta mais. Está voltando logo, logo. A segunda temporada. Então, esse vídeozinho pra vocês curtirem, brincar aí com a gente jogando futebol. Agradecer os dois goleiros aí. O Carpes e o Felipe que estão sempre no canal também. Nunca levaram tanto gol na vida. Nunca levaram tanto gol na vida. Nunca levaram tanto gol na vida, né? Nunca levaram tanto gol na vida, né? Então, show de bola, rapaziada. Espero que tenham gostado aí. A gente fez aí. Muita gente pediu no canal, então. Pra descontrair e brincar. Então, rapaziada. Se inscreve no canal. Deixa o like. Aguardem que a segunda temporada da Amiga Série está chegando. E o pai, né? Podia estar descansando. Está de férias aí. Curtindo um pouquinho, né? Estou ganhando o título. Estou erguendo o troféu. Chegou o grande momento. Por favor, faça as honras da casa. Podemos? Não, não. Vou botar. Aqui. Troféu. Campeão. Campeão. Nunca saiu das minhas mãos um troféu desses. Mas sempre tem a primeira vez. Obrigado por você. Boa, boa, boa. 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 Olha aí, ó. Não é fraco. Garoto não é fraco. É todo mundo do canal, né? É todo mundo do canal. É todo mundo do canal. Não, não, não. Todo mundo teve chance e tal. Mas não, papai, não pode dar chance para quem é matador, né? É, eu quis mostrar que eu batia com as duas pernas para mim ir contratar a gente. É, rapaz. Não adianta. Tiveram chance. Primeiro desafio comigo, tu teve chance, né? Desengraçadinho. Saiu bem. Quis dar a moral. O pai guarda, né? A mesma coisa com o Didi aqui. Deu chance e o pai guardou, né? É, mas aqui também. Aqui, ó. Tito campeão artilheiro, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto. Se inscrevam no canal. Agora a gente se vê, eu acho, eu acho, a gente se vê na segunda temporada da Amiga Série. É isso aí, meu pai. Tamo junto aí, papai. Valeu, Marum. É o patrocinador oficial do nosso mini campeonato de desafio aí. Tamo junto. É nóis. Aqui, ó. O pai tá vendo. O pai tá vendo. O pai tá, o pai tá. Só porque é dono do canal. É, você é dono do canal. Me deu uma camisa do Manchester City que...